O cara tá grudado na cadeira ali, ali, ali. O cara não sabe sair dali, velho. Tô esperando esses trouxas aqui, mano. Começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, a gente vai roubar os carros aí e vamos desmanchar, vamos ver se tá valendo dinheiro, velho. Se tiver valendo pouca grana, eu vou pegar mais não, deixa o like aí, seus trouxas. Sexta-feira aí, mano. Vambora, 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 mano. Entra na moto do cara aqui, entra na moto do cara aqui, eu vou nessa aqui sola aqui, que dá pra mim... Eu quero ver se o outro carro tá lá, vai, vai. Vamos primeiro na sua aí, vai. Primeiro eu vou com os caras aqui pegar o Bugatti, ver se tá como é que tá aqui. Vai, 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 vai. Vamos pegar o Bugatti aqui do cara. Isso aqui tem uma Bugatti, mano, isso deve dar uma grana, velho. Tomara que dê, tomara que dê, mano. Cadê? Eita porra, eu não quero ver o que é. Aonde você viu? Tá aqui na estrada? Tá, tá aqui pra cima. Vai, vai, hein. E aí, família? E aí, aí? E aí, já temos carros. Vou pegar uns carros aí que os caras já chegam aos contatos aí, já pra desmanchar o bicho. Tá naquela fita igual aquele dia lá, pegando o carros aí no cassino? Não, não, não. Ali, ali, um Bugatti ali, um Bugatti. Volta, 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 volta. Ih, carai. Tem dois, mano. Tem um bagulho de CD na favela aqui, vocês roubam? Papai aí que eu vou colar. Meu Deus, tem dois. Mano, aquele carro tá vazio. Tá não, tá não, tá não, tá não. Certeza? Ah, tem polícia lá, pô. Então, mas o carro da polícia tá vazio, velho. Não tá não, mano. Certeza ainda ligado, pô. Então, com a sirene, eu acho que tá, velho. Tem cara dentro, mano. Você tá com alguma coisa errada? Calma aí, eu não tô com nada errado aqui, não. Calma aí, calma aí. Eu vou pegar o capacete. Só essa moto que não é tua, né, mano? Não, dá nada. É da moça lá. O nome dela é Sofia, né? É pai de canhão? Tá. Aí, a polícia pegou o carro lá. Não pegou o outro. Não pegou o outro, a polícia. Não pegou o outro carro. Tá pra ir armado na fita aí, ôs? Não, 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 não. A gente só tá pegando os carros aqui. Não, não, não. A Bugatti que você ia pegar é a outra que tá do outro lado da estrada, não é? Não, não ia pegar essa aí que eles pegaram, mano. Mas tem outra lá, velho. É duas. Eu vi, eu vi, eu vi, pô. Tô ligado. Calma, a polícia só tá levando uma. Só tá levando uma. Calma. Calma, calma. A gente ia pegar, velho. Calma. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma. Eu vou passar de moto de boa, calma. Eu tenho nada aqui, não. Vocês vão precisar de lockpick? É bom, é bom. Calma. Já tem, aqui tem, já. Calma. Meu Deus do céu, o cara tomando batida, de boa. O cara tá tomando batida, tá tomando batida ali. Calma, ele tá tomando batida. Quer deixar esse carro por aqui e a gente vai lá na Pagani? Se quiser, a gente sobe a rodovia lá e vê se ela tá lá já, pode adiantar. Vamos lá pegar a Pagani, então. Depois pega a Bugatti aqui, que a polícia tá ali, não adianta. Fechou, fechou. Calma aí, que a gente vai no Mostrante. A Pagani tá onde? Calma aí, vai ali no posto de gasolina, aquele que tem ali perto da favela. Cadê? Vai lá. Vambora, vambora, vambora. Puxinho de gasolina aqui. Levar os caras na Pagani, mas que é a Pagani que eu vi. Esse mano aqui tem como devolver não? Olha, a Pagani pode ser um negócio meio louco, mano. Porque ela tá num lugar ali que parece um barzinho, velho. Se os caras saem de lá, tem que ser uma parada bem silenciosa, tá ligado? A polícia tá aí ainda? Tá, tava lá dando batida ainda nos caras. Tô aqui no poço perto da... Tô aqui no poço da... Tá não, tá não. Aí, pegamos o Mustang aqui, hein. Você não tá não, tio. Tô no poço perto da favela aqui, ou de cima aqui, perto da barragem aqui, ou... Ah, lá na barragem, velho. Vem na retona, vem na retona que você vai me ver. Vem na retona aí. Tá, tá, calma aí. Pegamos o Mustang, onde que é pra levar? Leva lá embaixo, lá embaixo da favela, lá embaixo. Aqui no mesmo lugar onde você botou o seu carro. Tá, tá, tá. Deixa lá. Me segue, me segue, ó. Eu tô na direção do banco aqui, na direção do banco. Vem, 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 pode vir. Banco Central. Já pagando aí? Vem, vem. Eu vi ela, tomara que ela esteja lá ainda. Vem, vem. Agora se ela tá paga, eu não sei se ainda tá, tá legal? Ou ele tá pagando ainda, né? Ou isso não é pagando. É, exatamente. Exatamente. Calma aí, calma aí. Só lembrar aqui. Eu acho que é aqui que eu vi, ó. Segue aqui, chegue aqui. Calma aí. Acho que é aqui, acho que é aqui. Calma, tomara que esteja aqui, tomara. Cadê tu, mano? Ah, nem ferrando, mano. Tava aqui, velho. Calma aí, vamos dar uma olhada aqui. Já tamo aqui debaixo da favela com oceco. Pelo menos eu tô aqui. Porra, tava aqui, mano. O que que é isso aqui, será, mano? Tava parado aqui, velho. Um bar, né? Um boteco. Vamos dar uma volta aqui rapidinho, pra ver se ela tá por aqui. Não, não, não. Eu não sobei, não. Atracada pra baixo. Relaxa, relaxa. Eu sei, eu devo deixar, vou esconder aqui. Relaxa. Eu sei, mas é que esse carro aí não... Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Não tem nada. Nada. Porra, tirou, mano. Vamos tentar pegar aquele que é o Bugatti lá mesmo, então, filho. Vamos embora. Cadê? Vamos embora. Que desgrama. Vamos dar uma passada aqui rapidinho aqui embaixo. Mano, impossível que trouxa pegou, velho. Não sei nem onde que eu tô, velho. Tem uma Ferrari quebrada debaixo da ponte aqui, velho. É essa aí mesmo. É essa aqui, né? O que que vai fazer pra pegar ela, mano? Consertar e vazar? Ela tá aberta, será, velho? Não sei, mano. Vai ter que testar, esperar esse trouxa sair daí. Tenta abrir ali, tenta abrir. Ih, já fitou nós já, hein? Já fitou nós. Já parou. Fitou? Mas que é esse, cara? O cara já entrou, mano. O cara diminuiu a velocidade. Ah, você tá olhando só, eu acho. Aonde que tá essa Ferrari aí? Passa cá, ó. Tá debaixo da ponte aqui, no centro da cidade. Na praça. Verso do Vanilla. Porra, a Ferrari zona ali, mano. Será que dá pra pegar ela, velho? Nossa, a gente vai vender muito carro, velho. Deu uma volta no quarteirão. Vou dar uma olhada aqui naquele carro. Tá cheio, tá cheio. Tá tudo fechadinho assim, tá cheio, hein? Fitou, ele fitou já, mano. Ele tá fitando, ele tá fitando, ele tá fitando. Deixa quieta a Ferrari ali. Qualquer coisa na escola aí custa, ó. Não, não, é um carro amarelo, não dá pra ver quem tá dentro. Pode ser civil. Olha lá, tá parado lá atrás, mano. Civil, é civil. Deve ser. Vamos lá ver o Bugatti, não, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Só que ela tá tomando abordada ainda, velho. Eu acho que aquele cara foi tentar roubar aquele carro, hein, mano. E a polícia pegou, hein. Pode ser, pode ser. Pode ser isso mesmo, mano. Passa por cima aqui, não vai lá direto, não, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá por aqui ainda. Não, a gente tá perto da rodovia aqui. Rodovia, guarda a palma. Rodovia, eles vão pra norte, vão pra trás. Ó, só tá o outro Bugatti lá, só tá o outro, só tá o outro. Vai por cima, vai pela avenida de cima. Tá, faz o seguinte, vai por cima ali que eu vou por baixo, eu vou passar direto. Pra ver se elas tão finchindo, tá se escondendo ali. Fica fitando aí. Exatamente, só ver se ela tá se escondendo aqui. Por cima ali, perto da Casa Blanca, ali pra cima? É, exatamente. Tá aqui perto da base da rota, da rodovia aqui, sei lá. Ó, não tô vendo ninguém, mano, aí. Nossa, eu tô fitando aqui. Por enquanto tá limpo. Deixa eu ver se tem alguém em cima da montanha, claro. Tô com medo de ter alguém, tá ligado, fitando, a gente tentando pegar isso aí. De boa, de boa, tá ali o Bugatão ali, ó. Tá perto da velha. Ah, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Aonde tá essa Ferrari que vocês falaram? Tá debaixo da ponte, perto da praça aí, caralho. Só dá uma olhada aí que você vai ver uma ponte, é a única que tem. Mas é onde é a Cracolange? Acho que eu tô vendo vocês. Nossa, mesmo o carro aqui. O Gatia Bavela passou a... O cara aqui, o dono aqui. Esse cara é o dono, será? Nós metia a pistola na cara dele e mandava... Aqui em cima, aqui não tem ninguém não, já é? É, vaza, vaza, vaza. Oxi, é o dono, mano. É o dono, ele já pitou, eu vou arredar meu carro. É o dono, mano. O dono do carro, velho, oxi. Mete o pé, mano, mete o pé. Ele já vai chamar a polícia, já. O dono do carro vai chamar... Tava trancado, tava trancado? Tô não, eu tô na culpa do torrão aqui, mano. Tava trancado, tava trancado? Tava trancado, ó. Nossa, ele vai chamar a polícia, velho. Nossa, põe pra correr, oi. Mas é que tá, ele vai chamar a polícia, eu acho, velho. É, já deve ter chamado já, mano. Ele teve que levar o meu carro aí, mano. Sabe alguma coisa de errado? Eu acho que não chamou, não. Tô com uma lock aqui. Uma lock? Deixa ela aqui, rapidinho. Vocês estão aonde? Deixa ela aqui. Olha o que ele vai falar com a polícia ali. Aí. Tô mudando fuga aqui, mano. Polícia atrás. Tá. Aonde? Vocês estão aonde, mano? Pra nós não correm pra ir. Mano, tem uma bugatizinha aqui, mano. Essa bicha deve dar uma grana, velho. Só que ela tá quebrada também, eu acho. Eu acho que ela vai aparecer uma coisa no cara, colocar e já era. O problema é que ela tá na rodovia, mano. Qualquer momento eu vou passar a polícia. Mas dá pra fazer um bem bolado ali. Empurrar ela pra perto de uma moita. E o cara, dentro da moita, vai ficar mexendo nela, tá ligado? Pô, hein. Tá, tá. É, vão vir mais gente aí, pô. Vem mais gente, vem mais gente. Nossa, tô com volante. Eu vou comprar um kit ali, já. Demorou, demorou. Eu tô na hora de cima. A gente vai pegar aquela porra lá, calma aí, velho. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. O cara foi denunciar, ele foi denunciar que alguém tentou roubar o carro dele. Tá pegando o carro, tá pegando o carro rápido. Já estamos, já estamos. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Consertou ele? Arrumando, ele tá arrumando. Tá, mas já tá aberto? E aí, Mal, vê aí se tá aberto, tio. Mano, você é burro, mas eles vão consertar um carro sem abrir antes, mano. Não, eu não, é a carro do cara, parça. Minha mãe do céu, deixa ele sozinho lá. Explica direitinho onde você tá. Ó, moto passando. Pô, antes de chegar na base da Tó, caralho. Tá aqui na rodovia. Nossa, tô vendo de longe. Minha mãe do céu, velho. Isso vai dar ruim, esse trouxa, esse mamadouro. Vai, meu irmão. Você vem polícia, um pro lado, outro pro outro, enfim. Dá rápido aí, velho. As caras fodas, velho. Meu Deus, velho. Eu vou ficar na direção aqui de correr, tio. Vai logo, caralho. Deu ruim, deu ruim. Falhou, falhou, falhou. Ah, vai pra cá do caralho, mano. Nossa senhora. Meu Deus, velho, que bicho mula, velho. Não, não é culpa minha, não, pô. Não, você consertou um carro e não roubou, velho. E tu não é mula, não. Você é um jumento, velho. Na hora que eu fui roubar, na hora que eu fui roubar, acionou as autoridades. Minha mãe do céu, velho. Mas e aí, quebrou a chavinha de abrir a porta lá? É, mano, quebrou. Tem outra, mano. Meu Deus, mano. Tem outra, tem outra. Só que para abrir, por lá. Quer que eu arrisque? Eu tô com a moto clonada e tal. É, mano, só que é assim. Tem que esperar a polícia sair de lá, tá ligado? Que a polícia vai lá. Entendi, entendi. Puta merda aí, velho. Que ladrão de merda, velho. Ah, não é culpa minha, não. Tá mal pesada, hein, parça. Você é louco. Ah, culpa minha, eu quero abrir. Tinha alarme, mano. Tinha alarme. Agora é que eu fui abrir o bagulho e... Abre todo, mano. E aí, e aí? Eu tento, hein. Você vai tentar lá? Vai lá, passa pra ele aí, vai lá. Minha mãe do céu, isso vai dar ruim, velho. Vamos lá, segunda tentativa pra pegar o carro. Vamos embora, vamos embora, mano. Segunda tentativa, vamos embora. Mano, vai dar ruim isso aí. Isso vai dar ruim, você tá ligado? Fica aí, fica aí no viaduto aí. A gente tá de boa aqui, a gente não tem nada aqui, tá ligado? Tá lá no carro, fudeu. Polícia tá no carro? Ah, tá, tá, tá no carro. Ah, que merda, mano. Olha lá, velho. É a rota, é a rota. Pô, aí já era. Me viram, me viram, me viram. Deu ruim. Foca, foca todo mundo, velho. Vá. Nossa, ela vai vindo, tá vindo, tá vindo. Sai, 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 ela tá vindo. Sai, 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 sai. Pô, os caras ficam parando igual uma mula, velho. Eu só estou ouvindo o meu. Vamos embora. Meu Deus do céu, velho. Deixa quieto, tiozão. Ela tá por trás lá, tá, velho. Vai pra cá ou não pega mais, não? É, não pega mais, mas vai vir pra cá, velho. Meu Deus, velho. Que bicho burro, velho. Quebrou a moto. Que isso, eu me queimi, velho. Que isso, velho. Que bicho animal, velho. Estou dentro da quebrada. Ninguém estava atrás, não, né? Não, não tinha ninguém atrás, não. Você já quebrou a moto aí. A gente vai passar lá perto pra ver se ela está lá. O foda é que ela vai empurrar com nós com essa moto aqui sem o documento dela, mano. Não, a dona a gente conhece, pô. É emprestado, cara. Não, não tem essa de vir, não, pô. A gente está emprestado. O que tem que vir aí? É, não tem queixa, né, mano? Não, não tem queixa de roubo, não tem nada, pô. Vambora, galera. Vambora. Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa aqui. Calma aí. Tem dois carros já pra gente desmanchar. Fazer a limpa. Rota tá em cima, rota tá em cima. Vai pegar vocês aí, mano. Relaxa, tô escondidinha, tô escondidinha. Tá escondidinha? Ela tá na rua de cima, né? Olhando vocês. Fica aí. Ela desceu, ela desceu, ela desceu. Ela tá aí, ela tá aí. Ela desceu, ela desceu, ela tá aí. Caralho, a rota tá escalando, esperando, velho. Nossa, pegou. Você tá na moita? Tô na moita, escondido aqui em cima, com a moto. Caralho, velho. Foi mal, foi peso, pegou, hein? Nossa, mal você fudeu. Acho que pegou, acho que rodou, velho. Foi pego, foi pego. Que moleque burro, caralho. Ô, velho, eu pego um canhão aqui, eu vou lá e mato os polígios. Deu tiro. Deu tiro? Quer que eu salve ele, mano? Saco a arma. Ô, Luke, se deu tiro, eu tô tentando pegar ele aqui, velho. Ó, acho que deu tiro na moita, se pá, pra tentar achar. Sozinho. Não, calma, calma. Sozinho não, pô. Sozinho não, calma. Estão em dois aqui. A gente vai passar de moto ali. Estão em três aqui na favela. Calma, a gente vai passar de moto pra ver se quiser que tira um cara. Não, deu tiro não. Pode achar, igual. O que der que eu tiro na moita pra tentar achar. Entendi, então essa é a tática deles, então. Ele não tá falando nada, é porque ele tá escondido, meu. Sim, sim, deve estar perto dele. Deve estar perto dele ali, tá ligado? Não sei se ele vem pro lado que eu vou meter o pé, tchim. Olha, o PM tá rodeando a moita lá. Tá, tá, deixa ele, deixa ele. Ele deve estar escondido alguma moita ali. Ele falou que tava bem escondido, vamos ver. Guys, é o seguinte, aquela hora a rota pegou mal, velho. A rota pegou mal e levou, mano. É muito burro, velho. Levou ele lá pra civil, mano. Agora a gente vai pegar o carro pra pagar a fiança dele, tá ligado? Tem que pegar esse carro, mano. Que rápido. Mano, fica brincando não, vai rápido aí, tio. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, velho. Caralho, dá pra ver o carro daqui, meu bicho burro do caralho, velho. Chefe, eu tenho autorização de meter bala ou espera eles atirarem primeiro? Meter bala pra quê, mano? O cara tá pegando o carro, velho. Vai ser fuzilado, pô. Se de repente der um problema aí, eu tô falando. Não, só corre, tio. Na ATP aqui, aparentemente, tá vazio. Os caras devem estar lá dentro interrogando ele, pô. Vai rápido, isso aí. Vai lá, fica perto dele lá pra pegar ele na moto, velho. Se der problema, tá pegando lá no meio do mato lá, ó. Meu amigo. Esse carro tá com problema, meu. O mal tinha que ter falado. Ah, é. Vocês tão pegando o lockpick, é master, pô. É uma chave melhor, velho. Eu mandei dois, eu mandei dois, mano. Testa. Vai chamar a polícia. Chamou a polícia já. Não, não. Deu um aviso aqui que não dá pra roubar o carro, tá ligado? É de americano. Então nós estamos perdendo a chave no bagulho. Chama a polícia. Pô, então tá clonado essa porra aí, velho. Então, mano. Aí tá metendo o louco, velho. Que cara me avisou, mano. O cara foi preso com o carro e... Meu Deus do céu, velho. Tá que pariu. Não, tem que ser preso mesmo. Que cidadão dessa porra lá, velho. Cara, é duro do caralho, velho. Os homens tão subindo, tão subindo. Tá de boa. A gente tá na sala de barro aqui já. Deixa ele subir. O carro tá com o canhão. Meu Deus, mano. O carro tá clonado e os caras não falam a mim. Meu Deus do céu. O Tom já foi preso ainda, velho. Agora ele vai aprender, velho. Deixa ele. Minha mãe do céu, guys. Faz o seguinte. Vamos pegar aqueles carros que tá lá e já vamos... levar pros caras desmanchar, velho. Eu vou falar já com os caras aqui pra gente desmanchar aquele outro lá. Calma aí. Rodou. Caralho, malzinho. Ó aqui, velho. Te ver me ouvindo aí, já é. A liberdade vai cantar, mano. Só ter fé esperada, assim. Quero que você se foda aí dentro. Pra roubar a porra de um carro, se não dá pra roubar. Parece burro, velho. Fala, doutor. Mão na cabeça pra ficar de veículo. Seu senhor, seu senhor. Mas dá pra ir dois atrás, não. Porque é pequeno aqui o veículo. Mão na cabeça, filho. Tranquilo. Mão na cabeça, filho. Tô com a mão, pô. Mão na cabeça, filho. Tá, cê tá com a mão. Tá com a mão na cabeça, filho. O que, senhor? Falçado, senhor? Tranquilo, tranquilo. Com problema aí, senhor? Negativo. A gente teve denúncia de assalto aqui na região. Entendi. Então é nóis, então, pô. Esse cara na bala. Deve ser nóis, deve ser nóis. Vem aqui. O outro gosta aqui perto do outro aqui. Seu senhor, tranquilo. Gosta aqui perto dele. Tá aí visitando o senhor, viu? Seu senhor, seu senhor. Ah, certo. Ah, mas isso aí aguenta. Eu não aguento não. Cês aguentam, doutor? Tem que aguentar, né? Ah, cada um aguenta que pode. Tô de bom. Tá certo. Continua com a próxima. Seu senhor, seu senhor. Dá bem que eu tô de capacete aqui, pô. Se não, é esse cheiro aí. Certo, pode abaixar a mão aí. Virar de frente pra mim os dois. Tão por aí. Provisar os braços, exatamente. Pode tirar o capacete aí, você? Tô pela favela. Ah, eu tenho que descruzar, calma. E você? Tava indo pra onde? Tava junto com ele, doutor. Você tava indo pra onde agora? Praça aqui. Uma praça? Sim, sim. Trabalha? De vez em quando. Trabalha do quê? Entregador. De comida. Entregador do quê? Comida. Comida. Entendi. Comida, bebida? Uhum. Cês conhecem de onde? Ixi, muito tempo, doutor. Emprestou um dinheiro aí, depois tinha que pagar ele, né? Entendi. Aí cê conheceu assim. Já foi preso? Não, doutor, não, não. Jamais. Nunca, nunca. Nunca foi conduzido pra delegacia? Nada? Jamais, jamais. Preso tem que ser preso, doutor. Você usa droga? Não, doutor, jamais também. Nada também? Nada, nada, nada. Você mora onde, cidadão? Eu tô, na real, eu tô mudando de casa. Eu tô tentando achar uma casa aqui na praça, aqui na região, aqui. Na real, eu tô morando dentro de um carrinho que parece uma casinha, já. Ah, tá. Sim, sim, sim. Não, doutor, não é por minha culpa, não, mas aquele carro tá afetando nós há tão tempinho, tá não? Aquele preto? Carro? Aquele carro tá abandonado ali na rua. Ah, sim, entendi. Tô esperando o guincho vir retirar ele. Sim, isso é importante. Nossa, o gás, tá com problema de textura, mano. Olha isso, não tá carregando de vez em quando, velho. Normal, normal. Esse trouxa do caralho aqui do meu lado. Carequinha, pá. Dá um tapa na nuca dele pra ver se ele acorda. E você já fez a revista em você, já? Já, já. Você conhece há muito tempo? Amigo é Deus, né, senhor? É um colega. Ah, tá certo. Vocês se conheceram aonde? Ele emprestou o dinheiro, aí eu tinha que pagar ele. Ah, tá certo. Vocês trabalham de quê? Então, já entregam as comidas de vez em quando. Caminhoneiro, entregam as comidas. Dando uma volta pela cidade, não tem policiação, mano. Pelo que eu vi aqui, tá ligado? Vanilla, praça. Isso foi porque tava tendo assalto aqui, com um moto de grande porte, assim. Tô nem sabendo, cara que você se dane, tio. Aí a gente foi abordar pra verificar se tava tudo certo. Tá de boa, seu trouxa. Tá de boa, é. Tá liberado, é isso. Tudo bem, doutor. Bom trabalho pros senhores aí, hein. Pode seguir aí, bom passeio. Bom trabalho, bom trabalho, senhores. Tomara que seu carro exploda com vocês dentro, seus trouxos do caralho. Ué, você conseguiu sair? Eu paguei a fiança, pô. Quanto? Quanto que era? O cara falou, ah, pegamos na cena do crime, não sei o que lá. Eu falei, ah, não tenho nada de direto. Se tiver alguma coisa aí, eu pago a fiança, que é isso. Aí os caras não tiveram que ir mesmo. Boa, boa, boa. Tu tá onde? Só que assim, eu não entendi uma coisa. Eu vou avisar que tem um trouxa tentando roubar um Fusca. Ah, tem um cara tentando roubar um Fusca aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, de capacete aqui, ó. Então, o que que acontece, mano? Os caras só chegaram em mim, algemaram, levaram pra DP, perguntaram o que que aconteceu, não sei o que lá. Me jogaram dentro da cela, me tiraram nada, nem revistaram, pra você ter ideia. Tu tá onde? Aqui no banco, eu vou pagar a multa aqui. Boa, 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 boa. A gente tava até pensando aqui, cara, será que a gente ia entrar lá pra resgatar ele, velho? É um cara gente boa, pá, ligado? A gente tava fazendo tática aqui, tudo. Era só duas pessoas, mano. Porra nenhuma. É, mano, era só duas pessoas. Tava falando porra nenhuma. Pô, mano, na votação deu 10 de 10 aqui, mano, pra te resgatar, mano. A gente já tava todo armado de AK, Fusca, velho, corlete e os caralho pra te pegar, velho. Tava, 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 tava tudo preparado já, velho. É testemunha, testemunha. Poxa. Ai, caramba. Ligamos até pros nossos familiares, tá ligado? Eu não entendi que eles não me deixaram nem ogemado, tá ligado? Na hora que eu cheguei da DP. Eles são gente boa, pô, é tudo pago por nós, caralho. Eu falei com o cara aqui no celular aqui. Pra te livrar, né, mano? Tem que te livrar, né, pô? Você é o cara do bem aí, velho. Eu tô aqui no banco de cima aqui, mas eu vou dormir, valeu, pessoal? Valeu, beleza, beleza, mano. Falou, falou, tem que dormir mesmo. Valeu, 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 troca a cueca aí, mano. Não esquece não, velho. De boa, de boa, mano. Vamos embora, galera. Vou dar um corte aqui e já volto, velho. Olha a lingerie, né, mano? Esse aqui que tu gosta de usar, né? Quem fala lingerie, tinha um cara lá que tava com lingerie dentro do freezer lá. Por isso? Deixa quieto. Dentro do freezer. Dentro do freezer, mano. Caraca, mano. Eu não entendi, não, mano. Tava dentro do freezer, mas lingerie, velho. Dentro do freezer, mano. Que papo é esse? Ah, filho. O cara botou lingerie no freezer, agora... É porque tá muito sol, né, velho. Aí, mano, o que que é o cara que tá guardando lingerie no freezer aí? Então, a parada é o seguinte. O cara não tá respondendo mais, não, velho. O cara do carro, hein. Fala com ele. Fala com ele e não responde, mano. Agora... Ah, grande chance de ser todo policial civil que veio ali, mano. Pra querer mexer o carro pra nós, mano. E aí, doutor? Se você tiver aí pra arrumar, eu te posso... Fala, mano. Aí, vai atender, não, velho? Tá doido. Que isso, velho? Tá quebrando tudo aí, parece idiota, velho. Confuso, cara. Tá quebrando tudo, velho. Ah, não, de novo esse doutor, não, velho. Ah, não, vai ser cara de novo, não, mano. Fala aí, doutor. Melhor médico que tem aqui, né? O único. É, o único, velho. Então, doutor. É que tipo você, onde eu moro, tem umas escadas de madeira. Tá ligado? E aí, eu fui descer rápido, aí eu escorreguei minha mão na madeira, cara. Ficou meio estranho, tá ligado? Ixi, mano. Aí eu desci muito rápido na madeira, tá ligado quando entra uma ferpa? Aham. Então, eu tô com calo no pé. Meu pé tá com calo ali, tá doendo, doutor. Passa um creme monange no pé dele aí, doutor. Então, tipo, a parada é assim, você caiu na madeira, aí você tá enxuando, é isso? Nada disso, nada disso. Eu tô com calo no pé ali, doutor. De tanto andar. É que eu não tenho carro não, tá ligado? Beleza, vou ver aqui. Pô, mas você vai ficar de braço cruzado, caralho? E aí, meu pé, velho. Oi, doutor. Tem que tirar o chinelo, velho? Tem que tirar o chinelo? Não precisa não, é aqui em cima do pé, não é embaixo. Pô, mas cala embaixo, pô. Como é que dá cala em cima do pé, velho? Não, doutor. Cala embaixo do pé, porra. Meu Deus, velho. Calma aí, doutor, calma aí. Deixa eu tirar aqui, velho. Não foda, mano. Meu Deus. Meu amigo, velho. Já tô te desconsiderando que cê é o melhor aqui. Vê aí, mano. Pô, eu nunca vi cala em cima, mano. Nem embaixo. Muito que eu andei, velho. Aqui, aqui, aqui atrás. Vê aí, doutor. Vê aí o que cê pode fazer, mano. Tirar o calo, alguma coisa aí, velho. Pô, esses dois caras aí estão infeccionando o meu pé aí, velho. Tira esses caras daí. Dá uma licença aí, rapaz. É, pô. A gente já não saca aí esses trouxas, velho. Eu tô com problema, doutor. Dá uma licença aí. Olha o cabelo desse trouxa. Como é que é, mano? Igual o seu, mano. Não, meu não. É verde, pô. Ô, doutor, doutor, doutor. Deixa esse rapaz aí, mano. Ó, eles são médicos aqui, esses caras? Não. Então, tira esses caras daí, pô. Você tem autoridade aqui, não, caralho? Eu vou ter que falar com o seu diretor, velho. Não, mano. Deixa esse cara aí, pô. Tá quebrando a cama toda aí, doutor. Não, não, pô. Não tem problema não, né? Eu tô deitado. Tira o calo aí. Não, é manipulinho aqui, né, pô. Tem que higienizar o local, né? Obrigado. Exato, hein, cara. Faz seu trabalho aí, você é o melhor que tem. Ah, isso aí tem opiniões. Exatamente, pô. É a minha, pô. Foi você que botou... Engessou a minha coluna? Foi eu mesmo. Ah, esse trouxa do caralho. No final da conta, o médico falou que eu não tinha nada na minha coluna no raio-x. Só tu que viu alguma coisa. Tá de boa. Beleza, pô. É que ele consegue ver coisas que os outros não conseguem, né? Exatamente. Exatamente. Pelo amor de Deus isso daí. Aí. Você tá colocando a pomada aí, doutor? Que imagina que já é padrão, né, pô. Tô ligado, tô ligado. Se tiver pra história aí, cara, você vai gastar um pote de pomada. Pô, esses caras estão aqui ainda, doutor. Pô, você fica rindo. Tira os caras daqui, véi. Parece um palhaço, esse trouxa, véi. Só fica rindo, véi. Tem uma lixadeira pra passar nesse pé dele aí, ó, doutor. Olha isso, véi. Ai, caralho. Ih, estão dois bandidos. Estou até bandido aqui agora nessa porra. Isso aqui virou tipo uma praça, né? Agora é praça aqui, agora. Olha esse bicho só ficar rindo, esse idiota, véi. Aí, os caras estão subiando. Achei que isso é cachorro, lá, ó. Deixa eu dar uma analisada aqui. É, eu tô pensando que tem sorvete ali, ó, véi. Tá, tá. Tá doendo? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Vou ter que passar uma xiluca aí, né? Tá metendo louco, porra. Você não sabe o que é xiluca aí, né, não? Tô ligado o que é. Tem um carinho que chamou lá, tá achando que isso é cachorro, lá. Mais um pouquinho. Tá metendo no louco. Tá bom, doutor, tá bom, doutor. Acho que... Aê. Acho que agora parou, tá vindo efeito, tá vindo efeito. Se não melhorar, a gente não luta, peraí, beleza? Não, tá o caralho, doutor. Não, não, não é de filho louco, não. Não, não, puta pé. Não, não, brincadeira, mãe. Se doer, você volta aqui, peraí. Tranquilo, tranquilo. Ó, tem um cara da puta com você lá. Bate, fuder. Aê, boa. Aê, é o médico, hein. Aê, cara. Tem que mandar esses trouxas tomar na cara mesmo, tio. Dá o cara subiando pra tu ali, mano. Boa, boa, doutor. Boa, doutor. Dá um trabalho pro senhor aí. Meu pé tá bom agora. É, não é que acabou de dar carambu. Tamo junto. É o quê? Quem mostrou dedo meio pra mim aí? Que que é? Quem que mostrou dedo meio pra mim aí? Ué, ué, ué. Você viu eu mostrando dedo pra você, irmão? Não, não. Tô te perguntando, pô. Ah, tá, pô. Aí você tem que ver, né, irmão? Ó, você não sabe quem que foi, não? Sei, mas não sou caguita, né, velho? Foi o médico aí, foi o médico aí, foi o médico. Foi o médico? Foi, foi, foi. Vou dar um suco nele. Demorou, tio. É vocês dois. Quero ver o retão, quero ver o retão. Cadê? Vai dar o retão aí, tio, sabe? Tirou a máscara e toma ali. Cadê, 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 cadê? 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 Dá um retão. Ih, vou acabar se eu não dar retão nenhum não. Ih, até eu dar um retão, velho. Ixi, até vou botar um sapato aqui. Peguei um sapato ali dentro ali, vou botar esse aqui mesmo. Que se dane, velho. Bora aí, ô, mandioquinha. O cara falou que ia dar um retão no médico ali, é mó mentiroso, mano. Bora, 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 bora. Vou voltar pra favela. Guys, é o seguinte, hein. Do dia 21 até o dia 2, os vídeos vão ficar reduzidos. Então, semana que vem, as duas próximas semanas, pro Natal e pro Ano Novo, entendeu? Passa essas duas semanas aí, pra dar uma descansada. Vou botar o vídeo de 25 a 30 minutos no máximo, velho. E aí vai ser sério agora. Só pra gente dar uma descansada, demorou? E a cidade tá um pouco vazia, porque o pessoal tá viajando. Vambora, vambora, pô. Vambora, 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 vambora. Acho que eu consigo dirigir agora, que eu botei um, eu peguei meu sapato. Vambora, vambora, vambora. Nossa. Cara de Ferrari, velho. Vai, vai, eu não freio não, filho, vai. Fica pro coisão aí. Vou frear não, filho, vai. Vai nessa. Deixa ele frear na minha frente. Sei nem que quem é freio, velho. Não sai da linha não, filho. Fica na reta, vai. Não, 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 tirou. Deixa ele vir aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, filho. Deixa ele, velho. Deixa ele ficar sem carro, hein. Calma aí, já volto. Vai, caralho. Cara, é o seguinte, a gente vai dar uma olhada naquela casa, velho. Tá ligado naquela casa que dá pra roubar? A gente vai dar uma olhada lá. Tem água aí, pai. Dá muito na cara aí não, velho. É de máscara aí, é osso. Você não sabe o que é copasa, não? Não sei não, é um copo. Ah, pô. Então, dá pra ver a casa aqui de cima, né. Deixa ele ir na frente, então. Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto. É só ir reto e virar a segunda direita. A famosa segunda direita que eu acabei de falar, né. A famosa segunda direita aí, ó. Meu pai tá em pé. Ah, agora é o seguinte, velho. Essa casa, ela é muito apertada pra pegar refém, mano. Entra com o carro aí, vai lá. Finge que vai roubar, mano. Como é que eu vou fazer? Vai falar que o carro não pode deixar na estacionamento também. É capaz. É bem capaz, né. Será que o carro, a moto não podia ficar lá? Acho que o carro não pode ficar aqui, não. Cadê, 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 cadê? Mano, essa casa aqui não tem ninguém ainda, de novo, velho. Mano, aqui em cima aqui que é a salta que nós vem cá. Tem uns baratos aqui em cima. Cadê, 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 cadê? Caraca, atrozco, deixando essa casa aberta toda hora, velho. É qual, qual? Cadê, cadê, cadê? Fala onde que é o local aqui, mais ou menos. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui dá pra roubar? Ó, mas não rouba não, não rouba aí não, nem mexe nessa gaveta que ela tem alá. Põe ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tá aí, só aqui, só aí, tem mais alguma coisa em algum lugar? Não, só lá, só lá. Só ali. Nossa, vai dar ruim, vai. Tem esse quarto aqui, ó, que dá pra ficar aqui dentro, ó. Olha o box aqui, olha aqui, ó. Não quebra nada aí não, quebra nada aí não, cuidado. É, então, ó. Meu amigo, aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aí, entra aí nesse quarto, entra. Calma, calma, calma que eu tô olhando, calma. Vai, 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 o tartaruga. Aí, ó, tem esse quarto aí. Entendi, entendi. Dá pra roubar alguma coisa aqui? Deixa eu ver, dá pra levar essa televisão? Não. Esse negocinho aqui, de toca-fita, nada, nada, nada. Nada. Que isso, porra. Tudo grudado na parede. Os caras passaram cola em tudo aqui, velho. Valeu de risco de carro aí, velho. Aqui, tem ali. Tem lá o lado de fora, bora lá. Bora lá dar uma olhada lá, oi. Eu já olhei essa casa aqui já uma vez, mano. Pode ficar de boa. Eu quero saber... Pode parar, então, só aí. É, as posições aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, esse quadro aqui do Ayrton Senna vale uma grana, hein, velho. O quadro do Ayrton Senna aqui deve valer uma grana, velho. No mercado negro aí, xe. Cadê, cadê, cadê? Tranquilo, tranquilo. Aqui é um lugar muito maneiro de vocês roubarem, tá ligado? Vamos pensar aqui agora como. Olha aqui, ó. Olha aqui em cima, ó. Fica em cima que dá pra você pegar os bolichos. Porra aí, vem, fica aí, ó. Onde que tem? Tem como subir? Porra aqui, porra aqui. Ah, não tem como subir aqui, não? Tem, tem. De algum jeito tem. Calma aí. Isso! Boa! Boa! Caralho! Ai, ai. É alto, é alto. Valeu, você testou. Já testou já. É alto aqui. Demorou. É alto, atrucho. Não recomendo. Boa, boa, boa. Já testou pra nós, tá tranquilo. E aqui, dá pra andar pelo cantinho, né? Ó, dá pra andar pelo canto aqui, ó. Aprende, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aprende, aprende. Ó, ó, ó. Ah, você me empurrou, idiota. Boa, 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 boa. Dá pra andar, dá pra andar por aqui. Ah, tá de boa, mano. Essa casa aqui, mano. Eu vou ficar só olhando eles roubar, velho. Eu sou muito burro, não, velho. Isso aqui, mano, a chance de dar errado é um milhão de vezes correto, velho. Eu acho que eu vou ficar lá de cima olhando eles de binóculo, mano. Fazendo essa parada. Tá, pega lá, pega o carro lá. Acho que já deu pra entender como é que é a situação. Aonde que a gente vai deixar o refém aqui, você já viu? Sim, o refém deixa eles lá. Os dois dentro da piscina aí, tomando banho. Dá uma passada aqui em cima aqui, rapidinho. Só passa no hospital. Que hospital pra quê? Vou dar uma passada lá, tá ligado? Não, não, não. Vai ali, vai ali, vai ali. Aí não, idiota. Vai lá em cima, lá, lá em cima. Vira esquerda aí, vira esquerda. Caralho, velho, quebrou meu carro, mano. Você é burro. Vira esquerda de novo. Vira esquerda aqui no beijo. Deixa eu ver esse posto aqui, rapidinho. Para aí, para aí, para aí. Pô, o carro é todo desmantelado, velho. Para a mula. Você vai destruir o carro ali naquela porcaria? Tô escutando o helicóptero. Caralho, pior que é um boom. Tá, pô, tem um volatis aqui em cima. Um volatis, mano. Parece que ele tá pousando, hein. Ué, deixa ele pousar, pô. Tô doido pra ganhar um volatis mesmo, pô. Será que é os caras das armas? Será? Vou esperar, vou esperar ele pousar aqui. Ele tá fitando, mano. Acho que ele tá querendo roubar essa casa também. É, ele tá fitando sem galas. Porra, aí quebrou, hein, mano. Esse trouxa do caralho, hein. Sai de perto desse galão de gás aqui. Se ele der um tiro, explode tudo. Ele tá pousando agora. Sim, sim. Acho que ele mora por aqui, velho. Mas ele vai pousar o helicóptero nesse local aqui, né. Não tem nem lógica. Acho que ele tá querendo pousar aqui mesmo. Ah, ele não vai pousar esse helicóptero ali no inferno. Bora, vambora, vambora. Vambora, fumata, bora fumata. Deixa eu ver que casa é essa daqui. Vai, vai, ele tá querendo pousar ali, eu acho. Então, o maluco caiu ali, bicho. Não, mas ele não vai pousar ali mesmo, né, velho. Nem lá. Nossa, sabia. Vai parar, para. Polícia, polícia. Desce aí, velho. Tranquilo, doutor? Vamos cá, bicho. Vamos lá, os quatro. Tô, 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 tranquilo. Vamos na cabeça, vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Tranquilo. Vai tentar nada, viu? Mas por que não vai tentar alguma coisa? Porra. Oxi. Bora, Tim. Tranquilo, hein? Os caras tão cansados ali dentro, mano. Aquele helicóptero que aguentou nós, hein, mano. Busa de azul, hein. Porra. Ao chegar o local aqui, abordamos um carro branco. Porra, esse carro seu aí só chama atenção, hein, mano. É, chama atenção nada, tio. É meu carro. Vou deixar de andar aqui por causa que a polícia vai ficar querendo parar. Não vou parar de andar com ele, não. Deve ser, deve ser. Vai ir pra onde, doutor? E pra onde, doutor? Vem pra cá, aqui, ó. Porra, parece burro, velho. Pode dar cinco meses de cada um aí, ó. Que licença. Tá bom aqui, já. Vê esse capacete aí, feijão. Pode tirar? Capacete. Tirou o capacete? Deixa que eu tiro. Tranquilo. Sem saco. Qual o seu nome, filho? Tonhão. Beleza. Tá removendo seu capacete aqui, viu? Tranquilo, doutor. Algum problema aí, doutor? Não, não. A gente só... Como a gente viu o helicóptero ali, chamou muita atenção, entendeu? Então, mas aí que tá. A gente ficou parado por causa dele, doutor. Não. Ele ficou em cima de nós, pô. Ele ficou em cima de nós aqui olhando. Não, é compreensível. Pera aí, deixa eu só... Vamos lá. Eu achei que era até de vocês, velho. Entendi, não. Achou o quê? O nosso é adesivado, poxa. Ah, achei que o helicóptero era de vocês, que tava em cima de nós aqui, pairando, pô. Tá bom. Aí a gente ficou parado ali olhando pra cima, vê o que tá querendo fazer. Esses whisky aí, vocês tão indo pra rave lá? Rave? Nada, nada, doutor. Pode abaixar a mão. Tranquilo, tranquilo. Deixa só remover o raid aqui. Correto. Tá aqui pariu, velho. Eu vou colocar as duas mãos à frente juntas, assim, ó. E me passar aqui seu RG, por gentileza. Sim, senhor. Não, não, é do rapaz aqui de boné branca. Beleza, a gente vai tá dando uma olhada no carro ali? Tranquilo, eu tô pote lá. Tranquilo. Ah, guys, vai dar em nada isso aqui não, velho. É o que? Tá com coisa de legal no carro lá, é? Não, não, não que eu saiba, né? Não é meu? O que é que é o carro? É do rapaz de boné branca ali. Esse cara aí do... O cara fez a mesma pergunta que o policial fez, tá ligado, mano? O peão lá que era do carro preto lá, vocês conheciam? Como é que é? Sim, eu conheci, eu conheci. Por que que ele saiu aqui? Ah, isso aí eu já não sei, né, doutor? E a gente parou aqui, né? Ah, tá certo. Só fazer a verificação do carro lá, não tem nada. Tranquilo. Tudo new aí, Bill? New aí. Tá fazendo a mesma pergunta também, ou eu sou barbudo trouxa do caralho? Tudo new. Não, mas a gente entrou no beco por causa do L. Tinha um L em cima de nós, a gente ia fazer o quê? Vai ficar correndo do L. Não entendi, pô. Ah, entendi. Se é um L da polícia aí, você escolhe, né? Ah, como a gente vai adivinhar que é da polícia, doutor? Você sabe que o da polícia tem a logo da... Exatamente, como não tem logo, a gente escondeu ali, né? E o outro carro lá, quem era o outro carro que fugiu lá? Solta o papo aí, você está devendo alguma coisa? Ninguém fugiu lá. Eu não devo não, eu pago sempre a vista aí, eu não devo lá ninguém não. E saiu outro carro pra lá. Certeza, senhor? Sim, sim, tem nada não. Já tem passagem de algum de vocês? Olha o estilo terminado, hein? Não, senhor. E você que? Certei? Puxar aqui não vai constar nada em vocês? Nada. Meu não. Tu tem? Esse aqui tem? É o passagem. Pelo quê? Não sei, não. Porra, sabe que é preso, velho? Ah, eu não memorizo o artigo, pai. Não, você foi preso pelo quê? Ah, sei lá, no seu artigo não. Não, o que é que tu fez? Não, você foi preso pelo quê, filho? Não lembro não. Meu Deus do céu. Você puxa a cadeia e não lembro o que você fez. O cara é um animal, né, velho? Só faz merda, velho. Não lembro, não lembro. Vambora, doutor, vambora, doutor. Meu Deus do céu, fica parado aqui igual um idiota, velho. Você tá ligado que você ia perder o carro se eu estivesse dirigindo? O quê? Eu tô com dois uísque aqui, velho. Caralho, velho. Ainda bem que nem eu que tava dirigindo, velho. Passar na loja aqui, passar na loja. A gente já saiu daqui. Passar na oficina, passar na oficina. Passar na oficina aqui pra ele juntar as peças do carro dele de novo aqui. A gente já volta aí. Beleza. Juntar as peças pro seu carro. Eita, a polícia fez uma batida em nós. Acho que bateu até no carro dele. Que lixo. Tá saindo uns pedaços aqui, velho. Visionência é complicado. Tem que ver que ele é aquele, hein. Ah, mas eu tenho dúvida, hein. Não, cara, eu falo que não é polícia, não. Até estranhei. Ah, não é. Mesmo que fosse, ele também não ia falar, né, pô. Exato. Que isso, que isso. É isso. Tá da rua, hein, doutor. Porra. Então, a gente vai ter que deixar esse de fora, pra baixo, porque não tem como ir lá mais, velho. Aquele L lá fitou nós, hein, daquela casa. E se for polícia? A gente molhou. Aquele L foi policial, eu tenho certeza que é, tá ligado, né. Mano, ele deu as calças certinhas, pô. É, porque ele ficou em cima, do nada, apareceu a polícia, tá ligado. É, pô, não, não. Aí o policial desconversou. Ah, não, pô, achei que era de com vocês. Viu o L suspeito em cima, beleza. Beleza. E o que a gente tem a ver com isso? Viu o L e ele vem atrás de nós. Minha mãe do céu, velho. Não, 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 não tem nada, velho. Pera aí. Tranquilamente, tranquilamente. Tô esperando aí, prisão não, tá, pode ir. Ô, Cristiano Ronaldo, da Deep Web aí, irmão. Tira a moto aí, irmão. Ô, Cristiano Ronaldo. Tira a moto aí, irmão. Cuidado aí, cuidado aí, irmão. Pô, esse cara tá de sacanagem, irmão. Bora, mano. E aí, policial, cara ali de palhaço ali, ó. Porra. Ai, ai, isso que é carro, porra. Oi, ai, jão. Oi, ai, jão, tia, zão. Ó, deixa esse mamador aí, vambora. Tenta pegar na reta aí, mamador. Ah, de novo a polícia civil aí. Tá ligado, né? Esses caras do carro amarelo é civil, mano. E... Ô, o carro amarelo aqui de novo, aqui, ó, Jô. Aquele amarelinho que se o filme preto. O Astra, o Astra. Tava na praça. Tá, tá rodeando aqui. Estão botando alguma coisa de isca de novo, mano. Os bichos burros, caralho. Vai ter que fuzilar esses caras aí, velho. Que maldade. Isso aí é civil, é civil. É um Astra amarelo com o filme preto. Eu tô indo lá na mecânica lá, só pra dar uma coisa no meu carro aqui, rapidinho. Tô aqui na mecânica já. Tá sim, tá sim, tá sim. Tô de Tiger aqui, meu. Tá, tá. Você tá lá, pô. Você até voltou já, você não tá em casa, não? Tô não, tô não, tô não. Tinha uso do caralho, velho. Chegou mesmo. Caralho, o cara veio voando, velho. Ah, velho, vai daí. Que que foi, que que foi? Cheguei primeiro. Ah, qual é que esse mecânico não tá aqui, velho? E aí, mano, cadê o mecânico, velho? Esse que é seu carro? Não, não é não, é seu. É meu mesmo. Que é seu, é meu, porque você é meu pai. Você é um trouxa, mamador. Cadê? É, eu sou um trouxa, você é pai do trouxa. Tem uma mecânica aí, velho. Sai de perto do meu carro, se eu arranhar, você vai pagar, caralho. Mano, cadê o mecânico, velho? Tava aqui agora, aquele cara. Gira a camisa do meu time, tiozão. Seu caralho, eu sei que você tem dinheiro pra comprar ele, mas precisa não. Gira a camisa do meu time. Vai tomar um retão no olho, velho. Gira a camisa do meu time, tiozão. Cadê esse mecânico? Chama ele aí, mano. Ó a mula do BH tomando em quadra. Tá, ele foi buscar, vindo no hospital ali, ó. Fui passar ali, já era. Já tomou em quadra de novo, mano. O meu policial, tá ligado? Sabe que é ele. Que? Que? Que carro aí? Que carro? Dá direita aí, pô. Tá estranho? Deve ter. Caralho, o carro tá levando um lixo? Caralho, o lixeiro mais rico que eu já vi na minha vida. Tem que ver o carro da civil passando aí, só investigando. Uma amada do caralho, paradão, ó. Fiquei só. Que que ela fez? Sou o Uber. Que que ela fez? A trouxa pergunta pro policial se você pode ficar cortando de giro. É sério que ela perguntou isso pra polícia? Eu nem conheço ela não, tisão. Nossa, mano. É, porra, trouxa isso. É sua irmã aí, velho. Porra, trouxona do caralho, velho. Vai ser volta aí, cara. Meu amigo, velho. Vai deixar ela a pé lá? Ué, até a civil encostou lá, mano. Por que que a civil encostou lá, mano? É, sei não. Você chegou a ouvir a conversa deles? Tô querendo que revista ela lá. Ela perguntou. E aí, policial? Nós fizemos uma coba rápida. Nós e vocês que ficam cortando de giro aí na rua? Salou, o que que você disse? Eu fui e meti um pé, tisão. Falei, sou o Uber, doutor. Tô adiantando aqui. Caralho, isso é um trouxa. Deixou só ir um pra trás, hein, velho. Depois que chama de mamador, não sabe por quê. O cara tá fazendo dedo pra você aí, seu trouxa. Vai lá. O cara fez dedo pra você aí, ó. Deixei fazer dedo. Vai derrubar a moto. Vai derrubar a moto. Ó, 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 ó. O BH perdendo moral aqui. Eita. Eita. Eita, arranhou. Ixi. Ih, ela fez dedo. Fez dedo pra ele. Ixi, cara, velho, ele vai derrubar sua moto. Pronto, como é que ele vai sair dali, mano? Isso, vai, mete o pé. Fala. Imposta no campo aqui, mano. Vai, vai, vai. Ó, o cara chegou aqui, mano. Falou que vai riscar minha cara. Vocês vão me der um retom aqui. Eu tô entendendo o que eu tinha. Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Vambora. Vambora, vambora. Tá tendo alguma coisa lá na, 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 na coisa lá na favela, né? De boa, deixa esses trouxas aí. Tem cola na busca aqui fazendo favor? Já era. E olha quem tá aqui. Que isso, cara? Caralho, não tô entendendo não, velho. A gente para pra ajudar ainda, toma abordada, velho. Que isso, velho. É o quê? O cara caiu sozinho, pô. O cara é abração, velho. Tenho culpa. Ô, doutor. Não tô entendendo nada, velho. Caralho, que parida, velho. O cara não sabe andar de moto, cai aí, velho. Vai, pra mim ali, os senhores bateu nele, entendeu? Rapaz? Será que tava dirigindo? Não, eu tava dirigindo. Tava descendo ali na sua esquerda. Pode baixar a mão, senhor de azul, hein? Caraca, doutor. Acho que você viu errado, porque a gente nem encostou nessa moto. Pode pegar, baixar a mão e os dois virar de frente também. Sim, senhor. Também os senhores tínhamos batido nele, pô. Não, mas não bateu, não. Nem bateu, porque ele até fugiu, olha lá. Tava longe. Não, relaxa, que eu vou jogar na rede. Eu quero ver se eles vão dar fuga mesmo. Entendi. Não, a gente tava descendo ali, entendeu? Aí eu vi o... Entendi, não, mas a gente tava atrás. A gente tava atrás, ele caiu. A gente foi, freou pra ajudar aqui. Entendeu? Tudo certo com os senhores aí? Tudo certo, tudo certo. Tá tranquilo, ó. Opa, e bom, hein? Então, tranquilo, então. Pode prosseguir lá. Tranquilo, doutor. Bom trabalho, é? Valeu, valeu. Beleza, valeu. Patrulhando sozinho, mano. Vamos ver se der desse cara, velho. Sozinho, tiozão. Vai passar do fácil, velho. Ele tá sozinho na viatura? Ah, não entendi essa, não. Caralho, velho. O cara tá fazendo treinamento? Uxi. Tá, tá voltando aí que a batida tá ouça aqui. Olha ali, galera. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali quem tá aqui. O L, hein? Aquele L, hein, mano. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Fala aí, fala aí. Chega aí, deixa eu te passar a visão aqui. Ah, não é problema. Não, não tinha um L que tava fitando nós aí. Tô ligado. Igualzinho esse aí, né, beleza. Sim, sim. Pouco segundo depois, os caras encostam aí. Beleza, já é uma coincidência. Entendi. Aí nós tava no papo aí de L de ouro e tal. Aí eu falei assim, mano. Se o cara pousa com L dourado aqui, eu risco ele a pintura pra ver se é de ouro, né, mano. Aí o cara aí, mano. Aí eu pego e risco tua cara, tá ligado? Do nada, tiozão. Do nada. Eu fui arriscar minha cara. Cara aí? É, o maluco de roxo ali, ó. É, eu risco tua cara, mano. Aí eu falei, não, irmão, né, mano. Vai vir com esses papos aqui dentro da quebrada. Do nada o cara virou, me deu um retão, tá ligado? Te deu um soco? É, me deu um retão. Aí o papo vai, papo vem ali, mano. Falei, mano. A parada agora vai ficar sinistra, né, mano. Virou um retão, falou que foi involuntário, caralho. Tô violagem de Alves Pereira. Aí chamou o parceiro dele ali, falou que o parceiro dele é safado, quer dar um tiro na cara dele. Não tô entendendo esses caras não, tá ligado? Quem é o parceiro dele? É, ele falou, é, nós temos o fechamento com vocês, somos dos roxos. Só que eu falei, tem um limite, né, mano. O cara chegar... Cadê, 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 cadê? Caiu o amigo dele. Vem cá, os dois aqui, esses dois palhação. Cheguei. Vai ficar quieto. Peraí, pode vir, pode vir. Cadê seu chefe? Cadê seu chefe? Tá aqui não. Tá aí não? Tá não. Ele sabe que você tá igual um palhaço aí, chegando de moto aí? Oi? Ele sabe que você tá igual um palhaço aí, chegando de moto, de helicóptero aí, na favela? Metendo louco? Não. Não, qual o nome do seu chefe, irmão? Hã? Qual o nome do seu chefe? Qual? Parequinha. Qual que é o seu nome? Meu nome é o Zé Piqueta. Zé o quê? Zé Piqueta. Tá, e o seu, irmão? Chapak. Não entendi, o que que é? Chapak. Chap o quê? Chapak. Chapak, porra, abre a boca, caralho. Dá um toque aqui, rapidinho. Mas que seu chefe esteja aqui, irmão. Esse cara vai olhar a placa da minha amostra, ó, ó. Ele não tá não, irmão. Fica fitando, ó, ó. Fica fitando, ó. Como é que a gente vai resolver isso daí? Fica fitando, ó, ó. Ameaçou um dos nossos, deu uma porrada na cara, e aí, como é que fica? Não, eu não ameacei, não. Aonde? Ameaçou, oxe, ameaçou, porra. Não, mas fala uma coisa pra mim. Como que você traz um safado pra quebrada, parça? Como que você traz um safado no bagulho? Safado? Ué, o cara saiu da sua prova pra barulho, porque esse mano aqui é safado. Então você anda com safado no bagulho? Qual que é filho? Não entendi. Porra, virou, virou... Tá com Alzheimer agora, caralho? Sabe de nada, não? Ué. Não, ele é meu parça. Ele é de nós também. Só que ele não... Ué, mas você falou isso aí, o meu irmão falou que ele é safado, porra. Ué. Ah, não. Falei com a realidade dele. Ele é um mamador também. Ele é mamador. Mamma, eu também. Como assim, como assim também? Oxi. Oxi, oxi. Meu Deus, mano. Ele tá fitando esse barulho. Também? Oxi. E esse ele é seu, irmão? É meu. Você que tava fitando nós? Não. Eu tirei ele da garagem agora e pusei aqui. É a primeira vez que tô tirando ele. Entendi. Pra que que cê pousou aqui? Que que cê ia fazer aqui? Eu vim buscar uns negócios e vim fazer uma encomenda pra vocês. Aí chegou aqui, deu uma porrada no cara, meteu o louco, ameaçou. Não, a porrada eu juro por minha morte que foi sem querer. Pelo seu quê? Pela minha morte que foi sem querer. Eu achei que cê ia falar pelo seu amor, não entendi nada. Foi espasmo, foi espasmo. Que que é espasmo, mano? Quando o corpo não... Você tenta fazer um negócio, só que o corpo não responde. Ah, isso daí é lindíssimo. Voluntário, velho. Entendi, entendi, irmão. Fala o seguinte, fala o seguinte. Pede desculpa pro cara aí, mano. Foi voluntário isso aqui também. Foi mal aí, velho. Foi voluntário. De boa. Pede desculpa aí pro cara aí, vamos ver se ele vai aceitar. Desculpa aí, cadê o cara? Aí, na sua frente aí. Dá um papo aí. Me desculpa. Quer riscar minha cara, mano? Não, eu não falei isso aí. Eu falei isso aqui não era eu, não. Você é mentiroso então? Não, não é isso que eu quis dizer. Mas não era eu. Não é eu. Até porque eu não tenho o helicóptero dourado, entendeu? Ah, é um pseudônimo então, né? Isso aí eu tô falando de outro helicóptero cê. Tinha colocado ele na roda. Que é o helicóptero dourado. Entendi, mano. Aí tu chega na quebrada aqui falando que alguém vai riscar minha cara então. Não. Ué, tá falando que ele é mentiroso? Ué, mano. Não. Saiu da tua boca, não foi da minha não. Sim, foi da minha, só que eu me arrependo de ter falado isso, mano. Entendi, entendi. Então cê falou, pô. Então cê não deixou de falar, caralho. Eu tô achado aqui pra você pedir desculpa. Então cê falou, caralho. Sim, eu falei. Olha o seguinte, olha o seguinte. Avisi com o chefe dele aqui. Que a gente vai conversar sobre essa parada aí, mano. Vou dar só essa... Vou dar essa colher de chá porque o seu chefe aí faz umas compras grandes, irmão. Mas lá, rapaz. Eu não sei o que ele vai fazer com você, tá ligado? Porque eu vou falar pra ele o que cê fez, irmão. Ele vai fazer alguma merda contigo aí. Que se não fizer, a gente vai fazer, irmão. Fez merda, fez merda. Cê sabe como é que é o negócio. Não, tá ligado. Caralho, meu Deus tá saindo aqui, mano. Deu uma porrada no cara aí, porque eu meto o louco, né, irmão. Ó, arrancou 3D. Foda ainda esse L seu aí, irmão. Vê aí, vê aí, vê que esse trouxa aí. Polícia aqui embaixo da favela aqui. Polícia, polícia, polícia. Polícia. Na parte de baixo da favela aqui, passando. Bá da ponte, bá da ponte. Passou a rota. Agora eu não sei se ela vai subir. Fica olhando aí. Passou aqui nessa rodovia? Passou lá embaixo, ali, embaixo, onde a gente processa ali. Ela passou onde a gente processa, lá embaixo. Cadê, tô aqui? Debaixo da ponte ela passou. Possível que esses caras estavam andando ali, né? Sim, sim, tava lá embaixo. Eu vi ela passando. Tava lá embaixo? É, porra, lá. Passou lá embaixo, de frente onde a gente processa. E foi pra lá, pro outro lado. Cadê tu? Agora por que? Eu não sei. E rota ainda, né? E que rota? É, pro que eu saiba, aquilo ali é uma indústria, né? E é privado, né? Por que ela tá entrando ali dentro? É, né? Tem que pegar uma viatura aí, tem que denunciar essa porra aí, né? Com a moto subir na roda da favela, hein? Fica esperto aí. Vocês querem saber o que a gente já fez aí pro movimento? É, ele tá ligado aí, né? Fala seu correio, fala aí. Eu tô ligado não, porra. Você acha que eu sou bíblia, caralho? Não, não tem que correr, não tem que correr. Fala aí. Primeiro você fala alto, que eu nem tô te ouvindo. Parece que você tá morrendo, porra. Pois é, fala suas experiências, então. Já é? Porra, mano. Então, fala bem. Fala alto, caralho. Tá com medo, porra? Fala baixo, fala baixo, fala mais alto aí. Eu tô bom nesses trampo aí, pô. O final é que vocês tá ligado. Essas vendas, esses correio e o velho é experiente, entendeu? Hum, você é experiente em quê? O que você já fez já, de experiência? O mano aí também é... Como? O mano aí é o quê, moleque? Falou nada com nada até agora, velho? Não acorda, né? Não, eu falei nada com nada, eu vou mentir. Falou nada com nada. Mandar o papo, mandar o papo. Mandar o papo, pera aí, mano. Mandar o papo aqui. Quem que tá no... Ô, Caveira, Caveira. Caveira, manda o papo aqui pra ti, tá ligado? Nós estamos esperando ali, mano. Acorda. Aí o mano já marca aqui, ele puxou um bong ali, tá ligado? Aí ele tá meio zezé ainda, mano. Hum, é, tá certo. Eu não acho que não, mas... Tá, mas hoje, eu tenho um currículo intenso, Zé. Eu vou bater, né? Eu vou bater, né? Não, meu currículo não é intenso não, tá maluco? E aí, mano? Fala, o que você fez, porra? Tô, pô, pô, pô. Tô, pô, pô, pô. Tô, pô, 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 pô. Tô, pô, pô, pô. Isso aí todo mundo sabe o que fazer, hein, mano? Quanto é uma moto? Eu roubo a caixa, eu não roubo a caixa, eu não roubo a caixa, eu não roubo todo o carro, essas paradas, esses corredores. O que é? Esse aqui, esse aqui, mal, que você tá atraso? Eu também roubo, pô. Entendeu? O Mau aí mesmo aí, ele gosta de mim aí, entendeu? Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, caralho, é aquela lingerie, é aquela lingerie que a gente viu, caralho, sabia que alguém estava escondendo, não era aquele cara que era dono, velho, era o Mau aí, ó. O Mau aí, ele falou que não queria mais ser chamado pelo nome dele, é o que nós começamos a chamar de malmador aí, aí ele pegou e gostou, pô, não quis separar e aí, caralho, isso aí que é correto? Correto, correto, correto. Ixi. Mais o que, mais o que você sabe dele? Fala aí, fala que ele não fala não. O que que ele sabe? Fala dele aí de novo. O que que ele falou? O que que ele faz lá na casa dele do Snyder? Eu não faço nada não, eu não faço nada. Ah, não, eu não faço nada não. É o Snoke, mano. Presta atenção, nós mesmo que nós não estamos envolvidos nisso. Vou falar só mais uma vez é Snoke, viu? A única coisa que nós faz mesmo é só esse correio que nós falou. Mas o Snyder e os outros dois olheiros estavam tudo numa orgia lá dentro do barraco deles lá no Snyder. Sim, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, irmão, foi você que comprou a lingerie pra ele usar? Aí, irmão, lá na casa dele é cheio também. É, mano, isso aqui tem que ficar mais diferente. É assim que a gente conhece os caras aí, pô. É assim que conhece. Tá feião isso aí. Tá de boa, tá de boa, irmão. O cara já passou sua fita já, mal. Tá de boa, irmão. Tá tranquilo, aqui ninguém é contra isso não, pô. Ninguém é contra isso aqui não, caralho. Só tem que entender, tá ligado? Sai do armário, pô. É só sair do armário mesmo, tá de boa. Não tem lugar não, mano, é melhor você se revelar logo. Não tem que tentar pela ordem não. No mal, mamadê. Qual que é o currículo do outro aí? Visão, chefe. Então, não é piloto de fuga, tá ligado? É, mano, quando começa... Guys, é o seguinte, é um pedra aí, a gente não sabe. Só que ele tá fazendo outro RP, não é aquele lá, que ele é a chefe não, entendeu? Todo mundo tá ligado aqui, mano. Meu pai trabalhava com TI e administração, então eu acompanhava ele no trabalho, então eu manjo um pouco lá nessa área também, tá ligado? Tô ligado, velho. E quanto que cê entregou aí, mano? Entregou o quê? Droga? É. Droga? Pelo menos disso, mano, cabia ali que eu fiz umas sete rodadas de cem drogas, então pelo menos umas setecentas drogas que eu tenho aí na mão de cês aí, mano. Entendi. E quanto que ele te pagou? Deixa eu conferir a numerologia aí. Ei, 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 ei. Pera aí. E quanto que ele pagou? Oi, oi, oi. Foi de graça? Pera aí, meu. Fala não, Zé. Fala não, Zé. Eu pusei pra trabalhar aí, pera aí. Pera aí, mano. Essa grana não chegou no meu bolso não. Vezes 300 dá quanto? Você que é bom na matemática. Eu acho que eu já vendi pelo menos mais umas 100 aí. Pode crer. Caralho. O cara é inteligente então, mano. Você tá com quantos anos aí, Menor? Pô, é bom ter gente inteligente nessa sem burra aqui, mano. 21 anos. Entendi, entendi. Maturidade não define... Quantas drogas tem lá dentro da parada lá? Mil. Mil e pouco, mil e pouco. Mil e pouco, correto? Mil e quanto mais ou menos? Tá redondo as mil aí, né? 1080, 1080. 1080 Ti, deve ter, deve estar. Vamos ver aqui. Tô precisando. Vai seguir Titã, bota aí na mão dos dois. Manda entregar tudo aí. Manda eles venderem tudo aí. As 1080 aí, quero ver vocês são bichão mesmo. Vai lá. Se vocês entregar isso até hoje... Se entregar até hoje eu vou ficar sabendo aí, a gente vai ficar sabendo. Eu tento proceder ali pra fazer depois, tá ligado? Galvez, é o seguinte. O servidor caiu, mas vocês entenderam ali, velho. O vídeo de hoje vai ficar pequeno. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Semana que vem os vídeos pequenos. Pra vocês não ficar sem vídeo. Durante duas semanas vai ficar assim. Porque é Natal, Ano Novo, entendeu? Então deixa aquele like. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Ih, fui seu trouxa. Tchau.